O que é amanhã? Há sempre música dentro de mim Mas chores não quando a tristeza te doer Acorda a voz, canta uma música qualquer Qualquer música tem magia Há na música uma alegria Que vibra só dentro de si Acorda a voz, canta uma música Mas chores não quando a tristeza te doer Acorda a voz, canta uma música qualquer Qualquer música tem magia Há na música uma alegria Que vibra lá dentro de ti Acorda a voz, canta uma música Canta uma música Canta uma música Há sempre música entre nós Canta uma música 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 Até ouvir-me ser